Você vai ver na edição de hoje do Nazaré Notícias Gripe e o resfriado preocupam as autoridades de saúde Saiba a diferença delas Aumenta a população carcerária no Pará Aumenta também o número de crianças acima do peso E o consumo de açúcar também aumenta entre crianças O projeto quer proibir veículos com tração animal A dica de leitura com o professor Paulo Nunes E na entrevista de hoje a nutricionista Tayana Albuquerque Fala sobre os cuidados com a hipertensão Hoje é segunda-feira, 11 de abril E o Nazaré Notícias já está no ar Começamos o Nazaré Notícias de hoje falando sobre saúde O período de chuvas em Belém agrava os casos de gripes e resfriados É importante saber a diferença entre um e outro Nesta reportagem, o Departamento de Vigilância em Saúde da SESMA Explica a diferença entre essas doenças Espirro, tosse, garganta inflamada Quem nunca teve um desses sintomas e disse Estou gripado Mas nem sempre esses sintomas indicam gripe Às vezes podem ser um simples resfriado Então, como diferenciar? Na gripe, o que a gente observa? Geralmente um quadro de febre bem elevado Uma febre súbita que aparece de repente Um quadro elevado dessa febre Umas dores articulares intensas Dores musculares Um cansaço extremo que leva o paciente para a cama E permanece por vários dias Na gripe ou não resfriado A gente já observa estes sintomas um pouco mais leves Por exemplo, a febre é mais leve, ela é mais baixa As dores articulares quase nunca existem Quando elas existem, elas são em menor intensidade do que na gripe A tosse, ela é uma tosse Geralmente com secreção no resfriado Na gripe, ela é uma tosse seca E esses sintomas no resfriado Eles são mais... Duram menos tempo Em torno de 3, 4 dias A pessoa já está melhor A gripe não, é aquela que leva para a cama mesmo Estando gripado ou resfriado Os cuidados são os mesmos O paciente deve ficar em repouso Beber muita água E usar os medicamentos receitados pelo médico O cuidado redobrado também ajuda a evitar que a doença evolua O resfriado, a princípio Quando ele é de uma evolução Como ele apresenta sintomas leves E quase nunca ele evolui Eles saem logo Se mudar para outro tipo de vírus Como influência Sim, ele pode É uma gripe Dependendo do tipo de vírus É a influência que é a gripe Entendeu? Não deixa de ser Agora se for só resfriado É outro tipo de vírus Que não transmitido Que não o vírus que transmite a gripe Que é o vírus da influência A pessoa que apresentar sintomas de gripe Deve procurar um médico Para investigar a possibilidade de infecção Pelo vírus H1N1 O paciente A pessoa tem que procurar o serviço de saúde Para ser avaliado pelo profissional E só mediante a avaliação De um profissional médico Ele vai poder saber Qual é a melhor conduta A ser tomada diante do caso Neste ano Já foram confirmados em Belém 10 casos de gripe Transmitida pelo vírus Influenza A Para evitar a doença Uma das medidas mais eficazes É a vacina A vacina é uma importante Forma de prevenção A melhor forma de prevenção É a vacina E todos os anos É disponibilizada pelo Ministério da Saúde Geralmente nesta época Então nós já estamos com a previsão da vacina A data do Ministério da Saúde É o dia 30 O dia 30 é o dia nacional de mobilização A campanha vai até o dia 20 de maio As vacinas são distribuídas Nos postos de saúde municipais Com prioridade para pessoas com fator de risco Gestantes Puérperas até 45 dias Ou seja, mulheres que tiveram filho Até 45 dias As crianças de 6 meses A menos de 5 anos Os idosos acima de 60 anos Os profissionais e trabalhadores de saúde Pessoas privadas de liberdade Adolescentes sob medidas sócio-educativas Na faixa etária de 12 a 21 anos Portadores de doenças crônicas Como hipertensão, diabetes, cardiopatias E outras doenças Desde que sejam indicadas pelo médico Sob apresentação de laudo médico Ou prescrição médica A população indígena O Tribunal de Justiça do Pará E o município de Belém Firmaram hoje pela manhã Um convênio de cooperação técnica Para a implantação do aplicativo móvel De segurança preventiva O SOS Mulher O aplicativo fiscalizará O cumprimento das medidas protetivas Em favor de mulheres Vítimas de violência doméstica e familiar Aqui na capital O convênio deve durar inicialmente 36 meses E neste tempo Fornecerá até 300 aparelhos Para o projeto Os smartphones com o aplicativo Poderão armazenar dados de áudio E localização das vítimas A partir do momento Em que o dispositivo for acionado O banco de dados com as informações Estará à disposição da Justiça E poderá ser utilizado Como prova contra agressores E agora vamos falar Sobre a população carcerária Nos últimos 15 anos O Brasil apresentou aumento De mais de 500% Em relação à população carcerária Feminina Segundo a SUSIP No estado do Pará O crescimento é de apenas 2% ao ano Estudos apontam Que o Brasil possui A quinta maior quantidade De mulheres presas no mundo Cerca de 68% dessas internas Estão encarceradas Por tráfico de entorpecentes E metade tem entre 18 e 29 anos Nos últimos 15 anos A população carcerária no Brasil Aumentou 567,4% A taxa de encarceramento feminino Ela está crescendo Praticamente o dobro da masculina Enquanto o público encarcerado Masculino está crescendo Na faixa de 5 a 6% ao ano O público feminino Está crescendo entre 11 e 12% ao ano Essa é a média nacional Segundo a superintendência Do sistema penitenciário Do estado do Pará O crescimento é de 2% ao ano Em todo o estado Aqui no Pará Nós não estamos com essa tendência De crescimento O encarceramento feminino Aqui está crescendo Em torno de 2% ao ano É uma taxa de crescimento Praticamente igual A taxa de crescimento Da população carcerária masculina Que também É uma taxa de crescimento baixa Já que a tendência nacional Está sendo na faixa de 6 a 7% ao ano Então aqui temos hoje Perto de 900 mulheres em todo o estado Para um universo de presos De pouco mais de 13 mil e 200 Então portanto o nosso público feminino Ele está abaixo de 10% Da representatividade Da população carcerária total do estado O principal motivo Que leva o encarceramento das mulheres Aqui no Pará Também é o tráfico de entorpecentes Diferentemente do público masculino No universo feminino Hoje o tráfico de entorpecentes Responde com praticamente 90% Da população carcerária feminina Então esse aumento Ele se deve muito Ao envolvimento da mulher Com a atividade do tráfico de entorpecentes Que é um envolvimento Que não está necessariamente ligado Só a figura do companheirismo com o marido Hoje há muitas mulheres Que estão presas por tráfico Que elas escolheram Essa atividade criminosa Como meio de vida Ainda de acordo com a SUZIP São realizadas ações de reabilitação E ressocialização com as internas Hoje mais de 60% Da população carcerária feminina Está envolvida em atividades educacionais Nós criamos a primeira E até agora a única cooperativa Dentro do sistema penitenciário Formada exclusivamente de mulheres presas Cooperativa de arte feminina Que envolve também O contingente de mulheres Que trabalham na produção de materiais De artesanatos Que são comercializados Nas feiras de Belém Nós temos as ações de trabalho Estamos montando uma panificadora Já em fase final de montagem De uma panificadora escola Dentro do centro de recuperação feminino Também para aumentar o nível de capacitação São muitos cursos realizados Com o sistema S Para capacitação dessas mulheres Para que uma vez em liberdade Elas possam seguir as suas vidas Sem utilizar o crime Como meio de sustentação Em relação a estrutura O sistema penitenciário Irá crescer para 5 unidades Com o objetivo de diminuir a superlotação De uma unidade prisional Na capital Nós vamos crescer para 5 unidades Em todo o estado Fazendo com que o número de vagas Para o encarceramento feminino Ele fique superior Ao número de mulheres presas Número esse que esperamos Que nunca chegue a empatar Nós não queremos crescer Nós queremos na verdade Diminuir essa população carcerária Pescadores associados A colônia Z20 Em Santarém No oeste do Pará Estão preocupados Com a falta de pagamento Do seguro defeso De acordo com a entidade Os 5.536 pescadores associados Estão sem receber o benefício Mesmo com o restabelecimento Do decreto legislativo Do Supremo Tribunal Federal Que garante aos profissionais O pagamento do seguro Até o momento Não foi efetuado O pagamento De nenhuma das 5 parcelas Para a direção do Z20 A alternativa É continuar Com a atividade pesqueira Na região E segundo a associação Os pescadores Devem vender o peixe Mesmo no período De reprodução E vamos voltar A falar sobre saúde De acordo com o levantamento De índice rápido Do Aedes aegypti Realizado pela Secretaria Municipal de Saúde A capital paraense Teve uma diminuição De 1,5% Em relação aos casos De infestação do mosquito As informações Do levantamento Mostram que a infestação Do mosquito Aedes aegypti Diminuiu de 3,6% Para 1,6% No município de Belém Até o mês de março Aproximadamente 569 mil imóveis Foram visitados Pelos agentes De controle De endemias O levantamento Também mostrou Que na capital paraense Os depósitos Mais comuns São recipientes plásticos Garrafas Latas E caixas De passagem d'água A orientação Da Secretaria Municipal De Saúde É que mesmo Com a diminuição A população Ainda precisa Ficar alerta Para evitar Os criadores Do mosquito Uma vez que eles Precisam de pouca água Seja limpa Ou suja Para se reproduzir O Aedes aegypti É o responsável Por transmitir A dengue Zika E chikungunya E vamos voltar A falar sobre saúde A hipertensão É uma doença Caracterizada Pelo aumento Dos níveis Tensionais No sangue É uma síndrome Metabólica Geralmente acompanhada Por outras alterações Como obesidade Cerca de 20% Da população brasileira É portadora De hipertensão Sendo que 50% Da população Com obesidade Tem a doença Na entrevista De hoje A nutricionista Tayana Albuquerque Conversa com Patrícia Nascimento Sobre a hipertensão Não é isso Patrícia? É isso mesmo Marcos Como todas as Segundas-feiras Hoje nós estamos Recebendo mais uma vez A nutricionista Tayana Albuquerque Que fala sempre Sobre um tema Interessante A respeito De alimentação Saudável De vida saudável Hoje a gente vai falar Sobre os cuidados Que os hipertensos Devem ter com a sua alimentação Os diabéticos Precisam restringir O consumo de açúcar Já os hipertensos Precisam ter um pouco Mais de cuidado Com o consumo de sal Não é isso Tayana? É isso mesmo Então na verdade Tanto faz Se é diabético Ou hipertensos Os dois Precisam controlar A quantidade de açúcar E sal no organismo Porque Tanto faz Se você é hipertenso O açúcar também pode O excesso de açúcar Também pode levar à pressão E como é que funciona? Por que o sal Por exemplo Aumenta a pressão E o açúcar também Pode causar esse efeito Como é que funciona O processamento Dessa substância No organismo? É por uma questão De osmolaridade Na verdade Isso é De física Se você ingere Se você aumenta A concentração De substâncias No seu organismo No seu sangue Naturalmente Você vai reter líquido Então se você aumenta A quantidade de açúcar Aumenta a quantidade de sal Você vai reter mais líquido E essa retenção De líquidos Acaba por aumentar A pressão Dentro dos vasos sanguíneos E esse aumento Crônico de pressão Acaba sobrecarregando A sua função cardíaca Então a alimentação Do hipertenso De quem tem pressão alta Precisa ser controlada Tanto em níveis de açúcar Quanto de sal A questão é que Quando você se alimenta Ao longo do dia Você As pessoas De uma forma geral Elas têm dificuldade Em achar Agradável Um paladar Que tenha menos sódio Então elas preferem Elas acham Que é melhor Colocar um pouco mais De sal No feijão Um pouco mais De tempero Industrializado Para dar um pouco Mais de sabor No arroz Por exemplo Só que esses produtos Industrializados Possuem muito sódio E esse sódio Em excesso Eleva demais A pressão E causa vários Sintomas desagradáveis É possível utilizar Produtos naturais Como temperos naturais As ervas Que a gente utiliza Normalmente Na nossa culinária Para dar esse sabor Que substituiria O consumo de sódio No caso Isso Então é isso Que a gente Vem tentando buscar Encontrar formas Mais naturais Para substituir o sal Então você pode temperar Algumas coisas Com azeite e orégano Para dar um sabor Agradável Temperar Com aquelas ervas Que a gente encontra Lá no Vero Peso Então se você Coloca um pouquinho Mais de cebola De cheiro verde Na sua alimentação Você naturalmente Vai ter um tempero Naquele alimento Não necessariamente Vai ficar mais salgado Só que as pessoas Elas são viciadas Mesmo em sal E o grande problema É que devido A correria do dia a dia A maioria das pessoas Recorre aos temperos Industrializados Se a gente for parar Para analisar Cada tablete Daquele de tempero Industrializado Possui uma quantidade Muito superior De sódio A aquilo que a gente Deve consumir Ao longo do dia E isso ao longo Da sua vida Vai aumentando A pressão Então isso é realmente Muito prejudicial A saúde Além de outros Malefícios Do fato de ser Um produto industrializado A gente sabe Que os rótulos Dos produtos São um tanto Quanto complicados Para pessoas Que não são especialistas Na área Ou que não estão Habituadas a fazer Leitura daquelas tabelas De compreenderem Como é que as pessoas Podem observar Na prática Do dia a dia A quantidade De sal Por exemplo Em medidas Mais comuns Ou mais próximas Do dia a dia Da cozinha Por exemplo Em termos de quantidade Como é que as pessoas Podem medir A quantidade exata Que deve ser consumida Na alimentação Ao longo do dia Então vamos lá A gente precisa De 5 gramas De sal por dia 5 gramas Equivale a uma colher Pequenininha De chá Ou de café Então isso É por dia A gente coloca isso Às vezes Só de manhã Entre as coisas Que estão temperadas No café da manhã Do lanche da manhã Do almoço E aí dentro Desses 5 gramas De sal Você tem Em torno De 2 mil miligramas De sódio E 2 mil miligramas De sódio É o que você deve Consumir no máximo Ao longo do dia Certo Então vamos pegar Alguns exemplos Quando você compra Um tabletzinho De tempero industrializado Só ali já tem Muito mais De 2 mil miligramas Então você está Consumindo uma quantidade Muito grande De sódio Só quando você Tempera o seu arroz O seu feijão Com esses tabletes Industrializados Fora isso Quando você compra Um produto industrializado É obrigatório Que lá no rótulo Tenha algumas informações Nutricionais Aí você verifica A quantidade de sódio Se você pode Consumir até 2 mil miligramas Por dia E aí você vê Que determinado Alimento tem 500 miligramas Tem 700 miligramas Você está percebendo Que isso é uma quantidade Muito grande Para uma só refeição Porque esses 2 mil Tem que ser Distribuídos Ao longo do dia Eu gostaria De pedir para o público Então que fizesse Um teste Normalmente Nesses Nesses fast foods Industrializados Quando eles Vêm com a caixinha Do hambúrguer Eles já vêm Lá com informação Nutricional Gostaria de pedir Então Que o público Só desse uma olhadinha Na quantidade Que sódio Que tem em um hambúrguer Industrializados Vocês vão entender O quanto de sódio A gente consome Brincando ao longo do dia Só que a gente Só vai sentir Esses efeitos Mais lá na frente Agora Além dessa quantidade Que a gente adiciona Ao alimento Os próprios alimentos Naturais Já possuem Uma quantidade De sódio Isso Os alimentos naturais Já possuem Uma quantidade De sódio Mas mesmo Que você coma Dez maçãs Isso não vai ser O suficiente Para aumentar A sua pressão Porque a quantidade De sódio Das frutas Das verduras É uma quantidade Muito pequena Então quando você Fala cinco gramas Não está contemplando A quantidade de sódio Que já existe Nos alimentos naturais Você está falando De cinco gramas Apenas Dessa quantidade Que vai ser adicionada A alimentação Não São cinco gramas Tudo Na verdade São cinco gramas De sal E dois mil miligramas De sódio Então desses Dois mil miligramas De sódio Alguma coisa Tem nas frutas E nas verduras E nos alimentos naturais Já tem Então com certeza Se você já come Os alimentos naturais E já tem sódio ali Se você consumir Mais cinco gramas De sal Provavelmente Você está passando Um pouco Só que o nosso organismo Ele tem condições De lidar com isso Mas de maneira In excessiva E crônica Assim De todos os dias Você consumir Uma quantidade muito grande É isso que causa Um prejuízo Pro corpo Não é uma vez Você comer uma coisa Mais salgada E isso vai lhe trazer Um prejuízo Não É o consumo constante Desse excesso De sal No organismo Então na maioria Das vezes Existe uma pesquisa Que mostra Que nós consumimos Mais que o dobro Da quantidade de sal E de sódio Por dia É por isso que hoje A estatística De hipertensão Ela é altíssima Agora para quem Não é hipertenso Consumir excessivamente Essa quantidade de sal Pode levar A hipertensão É Então É essa a questão Se você não se reduca Se você está Viciado Nesse paladar Mais salgado Se você tem necessidade De estar adicionando Sal No prato Enquanto a refeição Já está pronta Você tem o saleiro Na mesa E você adiciona Esse tipo de comportamento Que pode levar A pressão alta Depois Então o ideal É que você Tempere a comida Antes de colocar Na panela Com temperos naturais E tire o saleiro Da mesa Então quando você Deixa ali o saleiro Na mesa Você está Correndo o risco De Ah eu acho que Podia ter um pouquinho Mais de sal E coloca lá Aí tem a diferença Também entre o sal light Entre o sal rosa Do Himalaia Entre o sal iodado Então Assim Existe o sal light Que tem uma quantidade Menor de sódio Mas se você consumir sal light Em excesso Também é prejudicial Existe o sal marinho O sal rosa Do Himalaia Que são sais Que são ricos Em minerais Mas E tem uma quantidade Menor de sódio Mas você também Não pode consumir Em excesso Então todos os alimentos Precisam ser controlados Em termos de quantidade Para que você Possa ter os benefícios Agora a gente fala Sempre na instantaneidade Do nosso tempo As coisas precisam Ser rápidas As pessoas tem Um corre-corre De trabalho De cuidar de casa E de outras coisas E acabam optando Por alimentos Também Que possam ser preparados Mais rapidamente Em algumas situações No caso de macarrão instantâneo E outras coisas Desse tipo Que já tem Um tempero próprio Que já vem no produto Qual a sua orientação Em relação a isso? Não consuma Só se for emergência Mesmo Porque gente Esse temperinho Que vem No macarrão instantâneo Dê uma olhadinha No rótulo Veja a quantidade De sódio Que tem Além de substâncias Químicas Que são prejudiciais À saúde Existe por exemplo Glutamato monossódico Que está presente Nesses temperos Prontos Existem vários estudos Que mostram Que eles causam Danos neurológicos Então isso Ao longo prazo É ruim Esse excesso De industrializados As pessoas Precisam aprender A temperar De forma mais natural A gente tem Graças a Deus Aqui no nosso país E aqui na nossa região Uma grande quantidade De temperos E ervas Que a gente pode utilizar Para isso Infelizmente Em outras regiões Por exemplo Em outros países Você não tem Essa variedade toda De temperos E de ervas Então a gente tem Que aproveitar Os recursos Que a gente tem Tá certo Muito obrigada Tayana Pela sua participação A gente lembra Você de casa Que a Tayana Albuquerque Está conosco Todas as segundas-feiras E se você quiser Enviar mensagens E quiser enviar Perguntas Ou quiser enviar Sugestões de temas Para as nossas entrevistas Você pode mandar Pelo WhatsApp O número é 98802-3444 Marcos Obrigado Patrícia Obrigado Tayana Agora vamos falar De impostos Para quem possui Veículo Deve ficar atento Hoje encerra O pagamento Do desconto Do IPVA Com final de placas 74 a 94 A Secretaria De Fazenda Do Estado Oferece descontos De 15% No valor do IPVA Para os veículos Que há dois anos Não recebem multas 10% Para os que não Cometeram infrações A um ano E 5% Para as demais situações No portal da Cefa Para o nosso WhatsApp O número é 98802-3444 98802-3444 E assim fazer parte Da produção Do Nazaré Notícias E você acompanha Ainda nesta edição Aumenta o número De crianças Acima do peso E o consumo De açúcar Também aumenta Entre crianças O projeto Quer proibir Veículos Com tração animal A dica de leitura Com Paulo Nunes E a ludicidade Desenvolve Potencialidades De criança Voltamos com o Nazaré Notícias E ainda falando Sobre saúde No jornal de hoje Falamos sobre a hipertensão E sua relação Com o diabetes Nesta reportagem Vamos entender Que o número De crianças Acima do peso No Brasil É elevado Só para se ter uma ideia A cada três crianças Com idade Entre 5 e 9 anos Uma está Acima do peso Os dados apontam Que uma criança Obesa Tem tendência A ser um adulto Obeso E a obesidade Pode causar Diversas doenças Como forma De prevenção A equipe De coordenação De políticas De segurança Alimentar E nutricional Realizaram Atividades De conscientização Nas escolas Municipais Aqui em Belém Eles ainda São pequenos Mas sabem bem O que gostam De comer Bife Biscoito com suco Arroz Com frango Mas como toda criança Eles acabam cedendo Em algum momento A tentação Das guloseimas Chocolate Às vezes Só chocolate Rian, por exemplo Descobriu na hora Da nossa entrevista Que está acima do peso E acredita Que seja Pelo excesso De comida Não é todos os dias De vez em quando E faz tanto tempo Porque eu não como Essas coisas Mas porque eu comi Tanto Até besteira Todas essas crianças Passaram por uma avaliação Da equipe Da COPSAM Que busca combater A obesidade infantil O sobrepeso E o bullying Nós estamos realizando Nós estamos realizando Um trabalho de prevenção Estamos realizando O trabalho de educação Em saúde Com incentivo De hábitos de vida E alimentares saudáveis Como forma de prevenção Para que essas crianças Não se tornem adultos obesos E a obesidade Acarreta uma série De outras doenças Que são as doenças crônicas Como hipertensão Diabetes Doenças do coração Dificuldades respiratórias Aqui as crianças Verificam peso e altura Para saber se estão Acima Abaixo Ou no peso ideal Nós estamos realizando A avaliação nutricional Aferindo o peso E a estatura da criança Utilizando a curva de crescimento Preconizada pela Organização Mundial de Saúde Avaliamos se o peso E a estatura Está adequado para a idade As crianças que forem Diagnosticadas Com sobrepeso Ou obesidade Serão acompanhadas Na sede da CopiSan Com acompanhamento Nutricional e social Para tratar a obesidade As crianças também recebem Orientação sobre a prática De atividades físicas E bons hábitos alimentares Aqui na Escola Municipal Francisco da Silva Nunes Eles recebem a merenda Escolar Com o cardápio Diferente a cada dia Hoje é biscoito Com suco de frutas A equipe da cozinha Trabalha para garantir A eles uma boa alimentação Os cuidados É assim A comida é armazenada No freezer Normalmente É retirada Pela manhã É temperada Novamente guarda No freezer E eles fazem Esse controle Da merenda Então eles fazem Todo dia Que sobra Que sobra Não é aproveitado Então da manhã É da manhã Da tarde É da tarde Professor Durval Busca trabalhar A conscientização Dos hábitos alimentares Saudáveis Em sala de aula E fica atrelado E fica aí atrelado Muito a questão Dos condimentos A questão Da industrialização Dos produtos E a gente se perde Nessa cultura Da industrialização E do comércio E às vezes se esquece Que a gente é tão rico No nosso estado Na nossa cidade De frutas E de verduras E que isso poderia Promover Uma alimentação E um desenvolvimento Das nossas famílias Bem melhor Mas essa realidade Não é só Na casa De Durval Muitas crianças Por exemplo Dispensaram Um lanche Da escola Para comprar Lá fora Coxinha E chope Um outro problema Relacionado ao diabetes É a hipertensão E o consumo De açúcar Uma pesquisa Do Ministério Da Saúde Divulgou Que o consumo De açúcar Aumentou Entre os jovens Brasileiros O levantamento Registrou ainda Que o diabetes Atingiu 5,4% Da população Adulta Aqui no Brasil De acordo Com a pesquisa Os jovens Na faixa etária De 18 a 24 anos São os que mais Consomem açúcar Entre a população Brasileira Um dado Que tem preocupado O Ministério Da Saúde Já que grande parte Dos casos de óbito No país São causados Por doenças crônicas Em 2013 Foram registradas Mais de 58 mil mortes Em decorrência Do diabetes Obesidade Má alimentação E sedentarismo São os principais Causadores Dessa doença A população Com diabetes Utiliza medicamento Do SUS Que é oferecido Gratuitamente Para o tratamento Os medicamentos Podem ser encontrados Em unidades de saúde Ou em farmácias Populares E você acompanha Agora a previsão Do tempo Para amanhã Na Amazônia No município de Curuçá Nordeste do Pará O tempo Ficará nublado Com pancadas De chuva Ao longo do dia A temperatura Mínima Chega aos 25 graus E a máxima 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 De 31 Na cidade De Tangará Da Serra No Mato Grosso A previsão É de tempo Encoberto Com pancadas De chuva O dia todo A temperatura Mínima Chega em 26 Graus E a máxima 33 Aqui em Belém Foi apresentado Um projeto De lei Na Câmara Municipal Que proíbe O uso De animais Como tração De veículos Na cidade E prevê multa Para quem For flagrado Na situação Estima-se Que 3 mil Animais Sejam utilizados Para o transporte De cargas Na região Metropolitana De Belém É só andarmos Pelas ruas De Belém Que rápido Se nota Grande presença De animais Sendo utilizados Como transporte De carga Estima-se Que 3 mil Cavalos Estejam Nesta situação Aqui na região Metropolitana De Belém Para que haja Extinção Dessa prática O Fórum Permanente De proteção E defesa Dos animais Protocolou Na Câmara De Belém Uma lei Que proíbe O uso De veículos De tração Animal Não é uma iniciativa Assim Nova No sentido De que já existem Outros municípios Que já aboliram Completamente Esse tipo De veículo A base De tração Animal Então Belém Na verdade Vem compartilhar Dessa ideia De que é necessário Abolir O projeto De lei Ele visa Justamente A extinção Essa substituição Desses veículos Vai ser uma coisa gradual Ainda vai ser discutida A forma como isso vai se dar Mas a ideia realmente É extinguir Além de extinguir Os maus tratos Dos animais A proposta de lei Visa também Colocar fim No trabalho infantil E nos congestionamentos Do trânsito Não só pela questão Dos maus tratos E da crueldade Com esses animais Que muitas vezes Acabam sofrendo Não só pelas condições Que são expostas Como falta de alimentação Adequada Cuidados veterinários Muitos deles Por exemplo Não andam com ferraduras Daí a necessidade De um projeto Como esse Mas também Porque a gente sabe Que é um problema Para o trânsito De Belém Que já é caótico Por si só E muitas vezes Também tem a questão Da utilização Da mão de obra infantil Há um ano Foi criado na OAB Pará A Comissão de Defesa Dos Direitos dos Animais Que visa protegê-los Nos mais diversos segmentos Eles também apoiam O projeto A comissão Ela tem por objetivo Promover a defesa Dos direitos dos animais Conscientizar a sociedade De que Esses animais Eles têm direitos Precisam ser respeitados Nós também Cobramos das autoridades O cumprimento Da legislação Aplicável a esse tema E também A ideia também É promover o debate Com a sociedade Com as autoridades Sobre temas importantes Relacionados à causa Como experimentação Em animais Inclusão dessa temática Também na academia Então enfim Esses em resumo São os objetivos Da comissão A proposta de lei Ainda não tem prazo Para ser sancionada Ela ainda está em tramitação Na Câmara Municipal E não sei de precisar Exatamente o tempo Que isso vai demorar Esperamos que seja logo O AB e também Outras entidades Ligadas à causa Estão acompanhando isso E esperamos que Realmente a aprovação Ocorra o mais rápido possível Para que a gente possa Implementar efetivamente Essa lei O projeto Ele prevê Uma multa De 500 reais Por animal Também prevê A retirada desse animal Do dono Caso esse Não tenha condições De manter o animal E doação Para outras pessoas Ou entidades Desde que Assumido o compromisso De que esses animais Não irão Ser expostos novamente A essas condições agradantes É importante ter uma lei Como essa Porque Belém Ainda tem muito disso Comparado com as outras cidades Belém ainda peca Nesse sentido Sem dúvida nenhuma É uma lei Muito importante Tanto por esses aspectos Da proteção Desses animais Que são expostos A essas condições Quanto também Por aquelas As questões Você ter crianças Que estão ali Enquanto poderiam Estar na escola Desenvolvendo atividades Adequadas Para o seu desenvolvimento E também Para melhorar A questão do trânsito Sem dúvida nenhuma Belém dará um grande passo Se aprovar Dessa legislação Agora vamos falar Sobre economia O preço de legumes E verduras Mantém alta No primeiro trimestre Em Belém Os produtos chegaram A quase 4% De reajuste No mês de março Os produtos comercializados Nas feiras livres E supermercados De Belém Tiveram um aumento De quase 4% Entre as hortaliças As que apresentaram Preços mais expressivos Foram cheiro verde Com alta de 3,8% Seguida da batata doce Com 3,6% E a alfavaca Com alta de 2,4% Ainda no primeiro trimestre De 2016 Poucos produtos Apresentaram recuo De preço Como foi o caso Do jambu Com queda de 11,6% Do pepino Com 4,5% E o cariru Com recuo De 3,4% Para o Diese Pará A inflação calculada Para o mesmo período Da pesquisa Gira em torno De 3% De acordo com o último balanço E Roraima São esperadas São esperadas Cerca de 1,3 milhão Foram recebidas Pelos sistemas Com as da Receita Federal 493,545 documentos Em Belém Foram enviadas 72,083 declarações No mesmo período As brincadeiras Fazem parte Da infância São momentos De diversão E interação Mas não precisam Se restringir A casa Ou as ruas Nas escolas A ludicidade Assume grande importância E desenvolve as potencialidades Das crianças O colorido Dos jogos Logo chama a atenção E elas brincam Daquilo que melhor Lhes agrada Sejam quebra-cabeças Damas Ou cartas Por exemplo Cartas Dama E quebra-cabeças Isabela é aluna Da rede municipal De ensino E na brincadeira Interage E aprende a compartilhar De acordo com a Secretaria municipal De educação É necessário O desenvolvimento Do aluno Em todas as suas dimensões Para tanto Os jogos lúdicos Têm sido adotados Como ferramentas Pedagógicas De suma importância Ele é essencial Para o desenvolvimento Integral da criança Ele vai trabalhar Tanto a integração Social Dessa criança Com a outra criança Com as demais crianças Como vai fazer Todo o desenvolvimento De coordenação motora De lateralidade E isso facilita muito Desenvolve muito Dentro do processo De aprendizagem Da criança Para Rian Os jogos Ajudam na concentração Em sala de aula Ele gosta De várias brincadeiras E até se dispõe A ensinar Quem não sabe O mais divertido É o dominar Porque Tem que montar Um negócio E depois O vencedor Ele sai Aí Ficam duas pessoas Jogando Os jogos Os jogos São ensinados Por Lucy Professora de educação física Da Secretaria Municipal De educação Há 22 anos Olha Desde o momento Em que eu ingressei Na rede municipal Eu percebi Uma necessidade Muito grande Das crianças Elas tinham Uma agitação Muito grande Quando o professor De educação física Entrava na sala De aula E aquela cobrança Pelo futebol Pela bola Para Desviar um pouco A atenção deles Então Introduzindo coisas novas Aí eu resolvi Criar a sala de jogos Quebra-cabeça Eu trabalho Dama Uno Dominó Jogo da velha Trabalho pescaria Tem muito Muitos jogos De pescaria E às vezes Alguns trazem Jogos de casa Para jogarem Com os outros Colegas Aí a gente vai Aceitando Novas propostas Novas ideias As brincadeiras Ministradas aqui Desenvolvem Diversas habilidades Das crianças Quando eu fui Introduzindo E eu resolvi Introduzir Com temas Atuais Que eles gostam De personagens Que eles gostam Eles foram Achando aquilo maravilhoso Então agora Eles já cobram Nas aulas De educação física Os jogos Eles já cobram Porque E eu fui percebendo Que a concentração Deles melhorou Os alunos Que eram muito agitados Que às vezes Brigavam muito Eles já compartilham Eles já ensinam Eles vão De mesa em mesa Ensinando Os outros colegas Que não sabem jogar Eles introduzem Novas regras Então eu percebi Uma melhora Muito grande Em relação ao comportamento E a concentração Dos alunos E essas foram as notícias De hoje Para dar sugestões De reportagens Envie para o nosso WhatsApp O número 9 8802 3444 E se você quiser rever Nossos vídeos Acesse o portal Nazaré www.fundacionazaré.com.br Ou acesse a nossa página No Facebook Nazaré Notícias Fica por aqui Nos encontraremos Amanhã na próxima edição Até lá Transcrição e Legendas por Quintena Coelho